Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês! Dessa vez a Casas Bahia! Além de imóveis pra cozinha, tem pra sala, quarto, panelas, eletros e muito mais! Se você gosta de ver vídeos assim, também gosta de ver turco pelas lojas, inscreva-se no canal pra acompanhar. Se gostar, deixa o like pra ajudar a gente. A seu YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. Eu agradeço a vocês que vêm, que comentam. Seja sempre bem-vindos! Achei conjunto de panelas, 10 peças, da Tramontina Turin, com revestimento anti-adherente Starflow, tampas de vidro, cabos de baquelite, por R$ 299,90, pessoal. E pode parcelar em 8, de R$ 37,49. Cozinha completa Itatiaia. Ela tem 10 portas e uma gaveta, e é em aço, R$ 1.499, por R$ 872,19 à vista, ou R$ 889,99, em sete de R$ 127,14. Fogão Brastemp, com cinco bocas de embutir. Esse tem a mesa de vidro e a chama turbo, R$ 3.959, mas hoje, quantos conta a vista? R$ 3.410,10, e pode parcelar em 10, de R$ 378,90. Beliche Barreto, com escada e grade de proteção, R$ 809,10, e pode parcelar em até 10 vezes, de R$ 80,91. Cômoda da Paulo Móveis. Essa tem uma porta e quatro gavetas, e espaço para TV, R$ 429,00, com desconto R$ 284,05, e pode parcelar em 6, de R$ 47,34. Forno para cooktop, dá para colocar também um forno, e tem uma gaveta, R$ 269,90, ou em 10, de R$ 26,99. Cooktop de indução, com uma boca, R$ 446,88, ou em 3, de R$ 148,96. Forno elétrico Britânia, com timer de 10 litros, R$ 272,90, ou em 3, de R$ 90,97. Mesa com quatro banquetas, pessoal, tem espaço para guardar objetos, R$ 459,00, ou em 12, de R$ 38,25. Aparelho de jantar e chá, é o Oxford, de 30 peças, tem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires de chá, R$ 505,34, ou em 7, de R$ 72,19. Jogo de panelas antiaderente, 5 peças, com utensílios da Tramonchina. Era R$ 299,00, e hoje, quantos conto? R$ 184,05 à vista, ou R$ 204,50, em 4, de R$ 51,13. Rack modelo Retro, R$ 358,99, em 8, de R$ 44,87. Mesa para computador e DN, com uma porta e uma gaveta, e tem espaço para impressora, R$ 341,05, ou em 7, de R$ 48,72. Guarda-roupa de canto de imóvel, Excel Grécia, com seis portas e quatro gavetas, de R$ 2.399, por R$ 1.889,10, ou parcela em 10 vezes, de R$ 188,91. Cama box solteiro, conjugada, uma flex, R$ 523,75, ou em 12, de R$ 43,65. Jogo de copos americanos coloridos, para café ou água, eles são de vidro, de R$ 190,00, o kit com seis, é R$ 78,95, e pode parcelar em duas, de R$ 39,48. Faqueira Tramontina, em aço inox, Excel Havana, de 24 peças, R$ 129,90, ou em 3, de R$ 43,30. Hipoqueira Mondial, R$ 159,90, ou em 3, de R$ 53,30, pessoal. Guarda-roupa casal, com espelho, esse tem três portas, é o Flórida, R$ 1.299,90, ou em 12, de R$ 108,32, e olha que bacana, tem as gavetas internas. Aspirador de água e pó VAP, de R$ 1.400,00, R$ 376,00, ou em 6, de R$ 62,67. Fogão Consul, de quatro bocas, acendimento automático, de inox, R$ 1.349,00, ou em 7, de R$ 192,71, e se gostou, escreva-se para acompanhar as novidades. Aparador EDM, R$ 359,99, ou em 6, de R$ 60,00, e ele tem uma mini adega, e se você conhece alguém que está pesquisando preços, que vai casar, compartilhe esse vídeo, pessoal, e deixe de agradecer pela ajuda. Sofá de canto retrátil, de 5 lugares, Tóquio, é um machiato em veludo, R$ 999,00, ou em 12, de R$ 83,25. Churrasqueira elétrica da Arno, com controle de temperatura, faz menos fumaça, R$ 324,99, ou em 4, de R$ 81,25. Cozinha compacta, armário e balcão, balcão com tampo, é da Multimóveis. Olha, tem esse nicho, que dá para você colocar aí, o fogão e o depurador, R$ 579,90, ou em 12, de R$ 48,32. Para ver mais vídeos assim, ou tour direto da Casas Bahia, ative aqui em cima o sininho, que aí sempre que eu colocar um vídeo, apresenta na sua página. Mixer com copo, esse é o Oster, R$ 149,00, ou em 2, de R$ 74,50. Essa é a cozinha compacta, de 4 peças, vem balcão com tampo, 3 portas de vidro, é a Lara. Paneleiro, que tem um nicho que dá para colocar aí, forno, micro-ondas ou potes. Gente, R$ 1.115,11, hoje é vista R$ 707,27, ou R$ 736,74, em 10, de R$ 73,67. Passadeira a vapor, desamassa a roupa direto do cabide, é da Cadence, R$ 119,90, ou em 3, de R$ 39,97. Cozinha compacta, amadeza, 100% MDF, paneleiro com dois nichos, aéreos e balcão, R$ 1.269,99, ou em 10, de R$ 127,00. Para ver mais vídeos assim, siga a gente, inscreva-se para acompanhar e deixe aquele like para fortalecer o canal. Refrigerador Abraço Tempo, com painel eletrônico Frost Free, é uma geladeira de inox, 375 litros. Essa cor de inox é muito linda, né pessoal? R$ 3.249,00 por R$ 3.048,00, ou em 12, de R$ 254,00. E aqui no canal tem vídeos também de supermercados, que eu sempre mostro geladeiras. Jogo com 6 xícaras de porcelana, o suporte e pires de coração, R$ 138,60, ou em 3, de R$ 46,20. Camarbox Conjugada Casal Herval Nature Bambu, com pilau e molos bonel, R$ 999,00, ou em 10, de R$ 99,90. Extrator de frutas Mondial Prêmio Turbo, é de 250 watts, bivolt, era R$ 219,00, pode dar com desconto por R$ 203,99, ou em até 3 vezes de R$ 68,00. Fertadeira sem óleo airfryer da Monjão, R$ 499,00, ou em 5, de R$ 99,80. Essa é de 4 litros, eu vi preto com inox e vermelha com inox. Sofá auction, retrato reclinável, com molas no assento, almofadas, é um tecido suede azul, mas tem aí no tom marsala, no beige, várias cores. R$ 1.574,64 à vista, ou R$ 1.852,52, em 12, de R$ 154,38. Panela elétrica de pressão ideia, de 6 litros, ela é 4 em 1, R$ 444,33, ou em 4, de R$ 111,8. Sofá cama reclinável, Áustria, 3 posições, R$ 999,00, ou em 10, de R$ 99,90. É uma sugestão de uma seguidora, eu agradeço a vocês que acompanham aqui no YouTube, e no nosso Instagram do canal, que é o robacutinha de tudo um pouco. Jogo de panela, 7 peças, gente, em alumínio, R$ 649,00, por R$ 159,90, ou em 8, de R$ 69,99, aí no tom azul. Vem até a panela de pressão. Guarda Roupa Casa Almadeza, esse é o VIP Plus, com 6 portas batentes, e tem espelho R$ 1.049,99, ou em 10, de R$ 105,00, e tem as gavetas aí internas. Pra você ver mais vídeos assim, tour pelas lojas, siga a gente pra mais dicas. Todos os dias eu gravo, pessoal, direto na loja da Casa de Bahia, Vanas Americanas, Havan, Carrefour, tem vídeo de Pernambucanas, de Enxoval, tudo aqui no canal. Beliche Santos Andirá, Vana Plus, com grade de proteção, R$ 892,96, ou em 10, de R$ 89,30. Olha que linda essa beliche, e tem aqui, ó, gavetas, pessoal. Cozinha completa, compacta, chegais, blusos multimóveis, tem branco com preto, tem outras cores dela, paneleira, aéreos, balcão, e o suporte aqui, ó, com nicho, que dá pra você colocar o depurador, e fogão, ou até a geladeira. R$ 1.019,90, ou em 12, de R$ 84,99. Esse é o guarda-roupa casal, três portas, com espelho. Gente, R$ 799,90, ou em 12, de R$ 66,66, e é o Porto Plus. Panarioca e alumínio, de 28 cm, da Tramontina Loreto, R$ 186,25, ou em 4, de R$ 46,56. Liquidificador irmão de auturbo, 12 velocidades e 1.000 watts, R$ 159,90, ou em 2, de R$ 79,95. Achei o conjunto de mesa pra sala de jantar, seis cadeiras Florença Fit Dolby, R$ 1.483,90, 1.12, de R$ 123,66. E olha o detalhe do prédio da mesa, gente, que lindo! Já compartilha aí com uma amiga que vai casar, que gosta de ver preços, e daí a gente já agradece pela ajuda. E se na hora que você clicar aí no gostei e aparecer o botão Repar, clique, vai ajudar ainda mais o canal. E é isso que eu pude mostrar pra vocês nesse tour. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Agradeço pelo like. Por compartilhar com seus amigos. E por seguir a gente aí no Instagram do canal, que é o arroba rutinha de tudo um pouco. Beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.